Salve, salve família, estou aqui no Rio das Pedras, aqui no Rio, esse lugar maravilhoso aqui, o Rio hoje está seco, devido ao verão, o sol está abençoado, mas nessa parte que eu estou aqui, o Rio cobre, essas pedras que vocês estão vendo aqui, o Rio cobre, e o menino aqui está pegando um peixe seco, pegando um peixe traíra, e outros peixes que aqui estão também, que aqui tem, aqui é um lugar maravilhoso, essas pedras aqui, quando o Rio está cheio, cobre essas pedras quando o Rio está cheio, e é um lugar propicioso para você fazer um piquenique em família, aqui em O Superfalo, tomar um banho, passar o dia aqui, o Rio em família é bom demais, se inscreve no canal, dá um like, mete o dedo e compartilha, dá essa força aí no canal, beleza? Aqui está maravilhoso, que paisagem maravilhosa, infelizmente o Rio seca, mas é isso mesmo, a natureza, a natureza de Deus é assim, temos que agradecer a Deus todos os dias, agradecer, agradecimento diário, que amanhã pertence a Deus, que amanhã pertence a Deus, é isso, aí está a música do meu irmão ali, e minha sobrinha e outras pessoas também vieram com a gente, tomar um banho nesse rio aqui, só que ele está seco, né? Essa parte dessa pedra aqui, eu não estou aqui, ó, essa pedra aqui, fica coberta de água quando o Rio está cheio, é isso aí.